Vamos lá. Um resumo do capítulo 14 do livrinho de Tuggerath, Lógico, Semático e Propedeutica, sobre o conceito de necessidade. As questões básicas são de que predicamos necessidade e possibilidade e que tipos de enunciados de possibilidade e necessidade existem. E ele começa com Aristóteles, que ele nota distinguir dois significados principais da palavra possível. Primeiro, a possibilidade predicada de algo e que confere a esse algo um poder. Usamos frases como A madeira pode queimar, Pedro pode nadar. E assim nós predicamos uma capacidade. Ora, esse não é o sentido que realmente importa. O sentido que realmente importa é aquele que necessidade se opõe à possibilidade. Não se predica um poder, é o segundo sentido, nesse não se predica um poder, mas é possível que, significa, não é necessariamente falso. É possível que P, significa, não é necessariamente falso que P. E aqui há a oposição com a necessidade. O segundo sentido é o que nos interessa. E aqui usamos, é possível que ou é necessário que. E nesse sentido, possibilidades e necessidades são tradicionalmente classificadas como modalidades do juízo. Sabemos que o juízo se distingue, o juízo assertivo se distingue de várias maneiras. Pela quantidade, todos, alguns, esse, qualidade, afirmação e negação. Há um terceiro aspecto da classificação que se encontra, claro, na tábua das divisões de juízo de Kant, que é realidade, necessidade e possibilidade. Da aplicação de um predicado P a um sujeito S. Para Aristóteles, o é necessário que qualifica o é verificativo. Nós tínhamos visto antes. O é o caso que é o caso que P é o é veritativo. Se é assim, então, a modalidade da realidade é o caso que é o mesmo que é realmente o caso que e é simplesmente o de enfatizar o é veritativo. Mas, hoje em dia, não se entende mais a realidade como modalidade. É o caso que não é considerado modalidade. E há razões para isso. Embora ambos os tipos de expressões sejam operadores sentenciais vindo antes da frase substantivada que P as propriedades lógicas deles são muito diversas. E aqui vai uma mostragem da diferença entre a propriedade de lógica de é real é o caso que é verdade é verdadeiramente real que e é necessário que A não é o caso que P você pode dizer é o caso que não P quando você está afirmando realidade. Por exemplo, não é o caso que chove você pode dizer é o caso que não chove. mas quando entra a necessidade isso não é mais possível. Não é necessário que P não tem o mesmo significado de é necessário que não P não é necessário que chove amanhã não tem o mesmo significado que é necessário que não chove amanhã. assim ser de realidade é algo muito distinto de ser necessário ou ser possível. B é o caso que o número 9 é ímpar é o enunciado que permanece verdadeiro quando substituímos as expressões parciais por outras com a mesma extensão mas intenção diversa. por exemplo se substituir 9 por o número de planetas não é o caso que o número de planetas é ímpar. Ora tendo a mesma extensão a mesma experiência é o caso que o número de planetas é ímpar continua sendo verdadeiro tanto quanto a primeira frase é o caso que o número 9 é ímpar. não muda o valor de verdade quando você substitui uma parte com a mesma referência mas o mesmo não acontece quando usamos a modalidade necessária ou possível se eu digo é necessário que o número 9 seja ímpar isso não pode ser substituído por é necessário que o número de planetas seja ímpar pois obviamente o número de planetas poderia ser outro isso é acidental. Então necessidade e possibilidade são dois operadores modais com uma lógica uma gramática independente da ideia de realidade ou mera acerção de um fato você usa o quadrado para é necessário que e usa o diamante para simbolizar é possível que então é possível que P é a mesma coisa que não é necessário que não P e não é possível que P é a mesma coisa que é necessário que não P vocês podem fazer isso com símbolos é uma relação que existe entre necessidade e possibilidade é possível que P ora é a mesma coisa que não é necessário que não P seja o caso não é possível que P significa a mesma coisa que é necessário que P seja o caso ora se são inter 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 relacionados dessa maneira pela identidade eles são interdefiníveis você pode fazer uma lógica modal usando apenas a noção de necessidade ou apenas a noção de possibilidade outra característica é necessário que se P se é necessário P então P se é necessário P então é o caso que P é intuitivo e se é o caso que P então é possível que P porque o fato demonstra a possibilidade e essas são duas inferências básicas enunciados modais são formados por um operador modal mais a proposição e não são verofuncionais operador modal modifica o E veritativo o E da realidade é o caso que é necessário que seria pensa Tugger um E veritativo reforçado e é possível que seria um E veritativo atenuado problemática da necessidade os dois sentidos mais importantes de necessidade são os de necessidade analítica e necessidade causal que analítica é óbvia a causal é intuitivamente aceitável mas nós veremos que é ver essa necessidade de um sentido mais fraco e Kripp que adiciona a isso o sentido de necessidade metafísica que Tugger irá rejeitar bom muitos ter rejeito a necessidade causal também como por exemplo Wittgenstein diz ele não existe nenhuma coação para que algo ocorra porque algo ocorreu só existe necessidade lógica o Tractatus necessidade analítica enunciados analíticos são casos limite de enunciados eles não dizem nada sobre o mundo são enunciados cuja verdade falsidade é conhecida pelo seu significado e portanto a priori e não empiricamente exemplo solteiros são não casados o triângulo o triângulo tem três lados etc essas frases são necessariamente verdadeiras inversamente a negação dessas frases é necessariamente falsa solteiros são casados bom há frases empíricas como choveu ontem frases empíricas como choveu ontem demandam experiência para a constatação do seu valor de verdade muito diversamente das frases analíticas que são obtidas a priori ou seja características do enunciado analítico eles são aqueles cuja verdade se funda em seu significado significado de suas partes ou na relação entre os significados de suas partes ou na composição do significado de seus componentes e dois enunciados analíticos são aqueles cuja negação implica numa contradição negá-los é dizer o falso daí que a verdade dos enunciados analíticos se funda em última instância no princípio da contradição uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto daí que a necessidade do princípio da contradição está em que ele contém as condições mais gerais para o uso significativo de expressões linguísticas contendo a condição de que uma expressão não pode ser usada segundo uma regra e ao mesmo tempo contra essa regra claro nós poderíamos alterar a regra de uma expressão mas com isso nota ele nós alteraríamos também o seu significado por exemplo vermelho é uma cor é o enunciado analítico se entendemos vermelho o mesmo que redondo mudamos a regra de uso o significado passa a ser falso o redondo não é uma cor mas isso porque nós mudamos dessa maneira o significado de vermelho necessidade causal nesse caso falamos de leis naturais caso de necessidade causal ou do que delas decorre como o açúcar é solúvel em água ou então falamos de sequências naturais sempre que relampeja trovô Hume dizia que se tratava apenas de regularidades que nos levam a formar uma opinião firme uma expectativa vinda do hábito que é psicológica e no fundo não justifica nada não são para Hume pois necessárias quer dizer nós somos formados psicologicamente de tal maneira que quando nós vemos sequências que se repetem nós formamos hábitos e expectativas e criamos verdadeiras certezas de que as coisas serão no futuro assim como no passado que o sol nascerá amanhã como sempre nasceu mas não há nada que garanta isso e não há justificação possível para essas expectativas justificação lógica existe uma justificação psicológica que na verdade não justifica nada nós somos como cegos na floresta tateando para encontrar o caminho disse um dos dos que aceitam o pensamento de Hume a solução de Hume parece fraca demais por exemplo sempre que às sete da noite as luzes dos postes se acendem mas essa não é uma regularidade causal uma lei natural às sete da noite não causa as luzes dos postes se acenderem mesmo que você aceite um elemento causal digamos que ao meio dia sempre para um ônibus na frente de uma igreja isso não significa que o fato de ser meio dia fez com que o homem parasse na frente da igreja mas é uma regularidade e não causal como diferenciar regularidades acidentais como essas de regularidades causais um critério diversas vezes sugerido foi o seguinte nota Tugger as regularidades que obedecem as leis naturais são aquelas que tem algum papel em nosso sistema total de explicação científico da natureza isso é muito interessante ou seja as regularidades causais são aquelas que estão bem entrincheradas no nosso sistema de crenças assim o açúcar se dissolve na água é necessário porque senão não seria açúcar mas parece então que falar em conexão com leis estamos falando de regra de uso dos termos da ciência da natureza mas o fato de podermos continuar aplicar esse aparato conceitual não é garantido pelas leis naturais nós apenas confiamos até aqui não há indício de verdadeira necessidade natural modalidades epistêmicas quando confiamos na verdade de um enunciado mas não escolhemos que possa ser falso ao invés de dizermos é necessário que P dizemos é certo que P é praticamente certo que P mas é certo que P e o correspondente é possível que P são operadores modais epistêmicos e não pertencentes propriamente à lógica modal é certo não é é necessário enquanto é necessário que P enquanto de é necessário que P nós podemos inferir é verdade que P isso não pode ser inferido de é certo que P é certo que P significa é muitíssimo provável que P como é certo que P com é certo que P o que queremos dizer é que com o conhecimento que temos no momento do proferimento tudo indica que P é verdadeiro empregamos operadores epistêmicos para enunciados que não podem ser nem verificados pela observação nem pela derivação lógica exemplos sobre eventos futuros vejo nuvens negras sob o céu vindo ventania o calor está insuportável eu associo tudo isso e digo é certo que vai chover aqui usamos de nosso conhecimento de uma variedade de leis naturais e associações que costumamos fazer para prever isso aí está bem trincheirado digamos tudo aqui parece mostrar que quando nós temos um enunciado necessário na natureza parece que nós fizemos uma nós estabelecemos que é assim e quando nós estabelecemos que é assim ou que se deriva de algo que seja assim nós o tornamos um enunciado analítico necessidade metafísica a ideia vem de Kripke mas Tuggerath penso que com toda razão apesar de haver uma horda de pessoas de especialistas hoje em dia que dizem que Kripke está certo Tuggerath não acredita nisso para Tuggerath a necessidade é em última análise analítica ou fundada nela ele define necessidade analítica em termos de situações contrafactuais Kripke ser verdadeiro em todos os mundos possíveis por exemplo que 2 e 2 e 4 é verdadeiro em todos os mundos possíveis para Kripke dois tipos de enunciados tem necessidade metafísica primeiro enunciados do tipo A é o mesmo que B como hésperos é o mesmo que fósforos estrela da manhã e estrela da tarde Tuggerath achava que como dois batismos não são garantidamente pertencentes à mesma seção espaço temporal a identidade pode ser falsa logo esses enunciados não são necessários com isso ele rejeita a necessidade de enunciados de identidade rejeita o necessário a posteriori seria contingente a posteriori a menos que seja estabelecido gramaticalmente persoel como necessário a priori mas isso é uma outra questão que precisaria ser argumentado a respeito segundo frases como ouro é o metal gato é um animal elas são intuitivamente necessárias mas o normal é dizer que são necessárias porque são analíticas pertencem ao conceito de ouro que ele é um metal pertence ao conceito de gato que ele é um animal é dizer o predicado está contido no sujeito como diria Kant isso é típico de enunciado analítico mas Kripke diz que sortais como gato e termos de espécie natural como ouro não possuem nenhum significado descritivo os termos são introduzidos em coordenação com situações definidas alguns exemplares passando então a caracterizar fixamente de modo rígido similarmente a rigidez dos nomes próprios em qualquer mundo possível coisas que sejam do mesmo tipo do que aquela que tem a propriedade então Kripke tenta defender sua posição dizendo que gatos são animais é necessariamente verdadeiro porque pensamos que gatos possuem uma estrutura interna determinada digamos uma estrutura genética não podendo ser robôs isso é o que será chamado de essencialismo em Putnam Tugger acha que gatos não são robôs nem seriam nem poderiam ser demônios mas por causa do tipo manifesto no uso de sortais porque nosso critério para o uso de termos de espécie natural é a estrutura interna do material mas esse é um caso determinado de necessidade analítica fundado no significado que damos aos nossos termos para necessidades materiais naturais nós poderíamos dizer que mesmo com relação a estrutura profunda podem ser considerados analíticos por exemplo água é H2O está nos dicionários hoje em dia dicionários modernos que H2O faz parte do significado de água além da estrutura de superfície então nós poderíamos considerar água é H2O em certos contextos na minha opinião contexto científico como analítico em outros contextos digamos contextos em que só importa a estrutura superficial dos as pessoas que querem os pescadores que querem cavar um poço nesse caso ele é contingente a posterior porque não tem relevância alguma se é H2O ou XYZ então só o sentido analítico de necessário pode ser resgatado de maneira fundada essa é a conclusão de Kripke de Kripke de Tuggerath que me parece correto mas hoje para nós defendermos essa posição nós precisaríamos argumentar muito mais aliás comprem o livro Lines of Thought que vocês encontrarão esses argumentos suficientemente detalhados para convencer qualquer pessoa de boa vontade 5 6 6 7 7 Obrigado.